43 reais no usuário Que foi? Que foi? Angu, mamãe Guilherme reservou este quarto pelo site do hotel Diego reservou este quarto Diego reservou este quarto aqui Guedo, mamãe Mas gosta dessa cadeirinha? Tá sorrindo É, mamãe Tô muito feliz, mamãe É, brincando Angu Que legal, mamãe É, muito legal Meus bicinhos, mamãe Cadê o dinheiro, mamãe? Donda-feira para os procuradores Dizerem se querem a perícia A defesa do ex-presidente Lula Afirmou que Glaucus da Força Marques Reconheceu ter assinado os recibos de locação De 2011 a 2015 Da frente e voltem pro chão Quando eu apetar 3, 2... O que é que o Guilherme está assistindo, Gabriel? Harry Potter Ele gosta de Harry Potter Ele gosta de todo o desenho Bom dia Bom dia Cala de putinha Cala de cutinha Cadê o bebê? É, mamãe Toma no banho, mamãe Mesmo com esse frio Eu amo tomar banho, mamãe Eu sou o peixinho da água, mamãe Sou A mamãe beija também É porque é meu Gostoso? Te amo demais, pequenininho Esse olharzinho é pra mamãe É Te amo demais, pequenininho Esse olharzinho é pra mamãe É Tchau Tchau